Música É com grande prazer que o Jornal Paraná ser o principal presente hoje no município de Vastinal com a entrega dos certificados Guia Melhores do Ano Top de Marketing. Então vocês estão de parabéns, não é à toa que a cidade apontou vocês através da pesquisa que a gente realizou aqui, dando valor ao prêmio de reconhecimento que vocês conquistaram. Nós temos que estar juntos nesses eventos. Você é sua marca. Avancem, continue sendo como vocês são, que o futuro está garantido. Música 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 Música